Aqui ó, se você ficar chorando, eu vou te pôr de castigo, tá? Fica chorando lá só pra você ver. Olha lá o Gabriel voltando da pescaria. Tá gravando, gente. Cadê o Gabriel? Achei que ele ia sair. Esse menino dormiu já? Olha a raiz. Tá muito cansado. Raiz, minha filha. Olá, não tem essa taxa de limites. Pescou muito, Gabriel? Foi na cama. Aqui, não tem um cara de cheio de copo, dois, três, quatro, pujol, ali. É assim mesmo.